Música Oi mãe, e aí? Você não comeu ainda? De novo essa história, mãe? Não, tudo bem, eu só não entendo a necessidade de amar uma pessoa que nunca fez parte da sua vida. Aquele cara que você tanto fala nunca foi ninguém. Não é agora que ele vai ser. Acorda, dona Maria. Eu sei, mãe. Eu sei, mas são seis anos de ausência. Quando eu fiquei internada no hospital, ele não foi lá pra ver se eu tava bem ou não. E fora que ele nunca deu um centavo pra gente. Então, mãe, nem o nome dele eu tenho na minha identidade. Então por que amar uma pessoa que nunca fez parte da nossa vida? Desculpa, mas pra mim isso é loucura. Eu sei, mãe. Eu sei que você é grata por ele te dar o que você mais tem de precioso na sua vida. Obrigada, inclusive. Me sinto muito amada. Só que, da mesma forma, não faz sentido você tentar tirar de mim um sentimento que nunca existiu. Ele nunca se importou com a gente. Eu não vou me importar com ele também. Mas com a senhora, sim. Você é a pessoa que eu mais me importo na minha vida, mãe. Então, ó, para de pensar que você vai morrer nessa cama de hospital e vai comer essa comida pra gente sair daqui logo. Te amo, mãe. Te amo mais do que tudo nessa vida. Amém. Te amo mais do que tudo nessa vida. 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 Obrigado.